Abertura Autoridades presentes, professores e caros convidados, boa noite. Solicito a todos que ocupem os seus lugares e aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem os seus aparelhos ou colocá-los no modo silencioso. Pedimos gentilmente que não usem buzinas e apitos neste recinto. É com satisfação que o Instituto Federal de Minas Gerais Campos Bambuí dá início à solenidade de certificação de cursos técnicos em administração e em informática. Neste momento, apresento as autoridades que compõem a mesa de honra. O reitor do IFMG, professor Rafael Bastos Teixeira. O diretor-geral do IFMG Campos Bambuí, professor Humberto Garcia de Carvalho. O diretor de ensino do Campos Bambuí, professor Samuel de Oliveira. O coordenador do curso técnico em administração, professor Júlio César Benfenati. O coordenador do curso técnico em informática, professor Itagildo de Margarbaza. A Paranifa dos Formandos, professora Juliana Lopes Leles de Moraes. E na tribuna de honra, a diretora de administração e planejamento, senhora Helenise Aparecida Silva Carvalho. O diretor de extensão, esporte e cultura, professor Vinícius Silveira Raposo. O diretor de pesquisa, inovação e pós-graduação, professor Gustavo Augusto Lacorte. Os homenageados do curso técnico em administração, o patrono, professor Daniel Amaral Prats. A professora homenageada, senhora Patrícia Carvalho Campos. A servidora homenageada, professora Meriene de Carvalho Teixeira. Os homenageados do curso técnico em informática, o patrono, professor Cláudio Ribeiro de Souza. A professora homenageada, senhorita Júnia Cláudio Gomes Pereira. A servidora homenageada, professor Paulo Henrique Araújo. Neste momento, convido todos os presentes para recebermos, com uma salva de palmas, os formandos do curso técnico em administração. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, 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 maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay Through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken But I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel more or more worthless Baby, you make me feel nervous If I still am you I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Boa noite a todos E aí E aí E aí E aí E aí Convido todos os presentes para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro Convido todos os presentes para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro Convido todos os presentes para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro Convido todos os presentes para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em busca da integração entre os homens e o universo que o cerca, voltado para os demais maiores, que se fazem de amor e liberdade. Assim prometo. Eu, Rafael Baços Teixeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Júlio César Benfica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Ana Carolina E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Ana 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 E aí 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 Ana Júlia Assis de Oliveira 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 Clara Souza Silva Tomares Liene da Silva Clara Souza Silva Clara Souza Silva Diogo Lemes de Carvalho Divina Apareciba Elias 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 Fernanda Cristina Moraes de Oliveira Fernanda Torres Leite de Paula Convido a servidora Marlúcia Maria de Jesus para entregar o certificado de conclusão de curso de sua filha. Gabriela Maria de Jesus Gomes Pesadona Aparecida Silva Costa Pesadona Aparecida Silva Costa Isabelle Vitória Teles Correira Pesadona Aparecida Silva Costa Isadora Fátima Silva Santos Júlia Cervoni Santos Pesadona Aparecida Silva Costa Pesadona Aparecida Silva Costa Convido a servidora Renata de Carvalho Ferreira para entregar o certificado de conclusão de curso de seu filho. Júlio de Carvalho Ferreira Chaves Júlio de Carvalho Ferreira Júlio de Carvalho Ferreira Catiello de Carvalho Ferreira Catiello de Melo Silva Catiello de Melo Silva Cantu Castelona Aparecida Silva Costa Central Láis Faria Taiva de Carvalho Ferreira Carvalho Ferreira Legenda Adriana Zanotto Lara Vitória Pereira Silva Laura Casarini Ferreira Teixeira Legenda Adriana Zanotto Leonardo Vinícius Moraes da Silva Maria Maria Laura Marques Gonçalves de Andrade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mariona Leite Teixeira Marina Aparecida Alves Silva Mariona de cover Bateu os Gonçalves na sorte. Miguel, Samuel, Chavis, Alves. Música Vanessa, Bárbara Ferreira Ribeiro. Música Peço para que o professor Júlio retorne ao seu lugar. Música Curso Técnico em Informática. Convido o coordenador do curso, professor Itajudo Edmar Garbaza. Música Alex Januário Gondígio. Música Convido a viúva do ex-diretor Benedito Martins de Oliveira, Senhora Neida da Rocha Melo de Oliveira, para entregar o certificado de conclusão de curso do seu neto. Música Arthur Oliveira Garcia. Música 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 Emanuel Antônio Rocha. Música 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 Eric Rodrigues Matos Tchau. Flávio Gabriel Mota de Oliveira Gabriel Felipe Corrêa Costa Lara Rodrigues Valga Silva Luiz Miguel Theodoro Lúcio Luiz Miguel Theodoro Lúcio Luiz Miguel Theodoro Lúcio Luiz Alberto Oliveira Silva Luiz Felipe Sanches Guimarães Luiz Felipe Sanches Guimarães Luiz Felipe Sanches Guimarães Maria Eduardo Ferreira Faria Vamos lá. Convido o professor Gabriel da Silva para entregar o certificado de conclusão de curso de sua enteada. Mariana Barcelos Silva Sara Cristina Magalhães Carlos Cabral Sara Garcia da Cruz Sara Cristina Magalhães Tauana Pimenta de Oliveira Tauana Pimenta de Oliveira Peço que todos retornem aos seus lugares. Convido a técnica em informática Maria Eduarda Ferreira Faria para entregar a homenagem. A Paranífodos Formandos na turma de informática professora Juliana Lopes Leles de Moraes A Paranífodos Formandos na turma de informática professora Juliana Lopes 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 Lopes. A Paranífodos Formandos na turma de informática professora Juliana Lopes 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 Lopes. A Paranífodos Formandos na turma de armor e thorpe. A Paranífodos Formandos na turma de informática professora Juliana Lopes 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 L refractory E assim ficou pronto. A professora homenageada, a senhorita Júnia Cleise Gomes Ferreira. A professora homenageada, o professor Paulo Henrique Araújo. A professora homenageada, o professor Paulo Henrique Araújo. A professora homenageada, o professor Paulo Henrique Araújo. Ao patrono, o professor Daniel Amaral Prates. A professora homenageada, a senhora Patrícia Carlos. A professora homenageada, o professor Paulo Henrique Araújo. A professora homenageada, a professora Meriene de Carvalho Teixeira. Convido a técnica em informática Lara Rodrigues Valga Silva, para que em nome de todos os técnicos possa proferir o seu discurso. Professor Humberto Garcia de Carvalho, senhores pais, caros convidados e queridos colegas, boa noite. É com imenso prazer que eu estou aqui agora, como oradora da turma de informática e administração, para discursar sobre um dos capítulos mais importantes, se não o mais importante de nossas vidas, que é o ensino médio. Nossa jornada, infelizmente, não começou aqui no IEF como nós sonhávamos, mas sim na casa de cada formando aqui presente, onde as telas frias e sem vida de um computador eram responsáveis pelo nosso único contato com colegas e professores. Para nossa felicidade, depois de dois anos vivendo isolados, nossos sonhos começaram a tomar formas e as telinhas foram finalmente substituídas pelo contato presencial que tanto aguardávamos. O campus era surpreendentemente mais lindo do que os professores nos escreviam e as pesquisas no Google mostravam. Hoje, aqui depois de viver vários anos a rotina de estar em uma sala de aula, dizer adeus não está sendo nada fácil. Conforme postulou Darwin, um importante biólogo, não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a mais inteligente, mas sim aquela que melhor se adapta às mudanças. E, bom, nós somos parte do povo que mais precisou se adaptar neste século. Nós aderimos a um novo modelo de vida em 2020 e fizemos isso em 2022 também. Muitos, para chegarem à tão sonhada formatura, precisaram deixar casa, familiares, amigos e até mesmo a tranquilidade de um ensinem-me ao período, para investir no que seria o ciclo mais lindo e desafiador de nossas vidas até hoje. Queridos... Desculpa, estou um pouco nervosa. Tá, enquanto a gente se adaptava, foi preciso sobreviver a muitas provas, trabalhos e também aos demais desafios de crescer e amadurecer. Eu posso dizer que, de longe, essa foi uma das fases mais difíceis de nossas vidas. Mas, apesar de tudo, nós somos muito gratos pelas situações de aprendizados que vivenciamos e as pessoas que possibilitaram isso durante nossa trajetória aqui no IEF. Mas, se eu fosse agradecer por tudo, não tenho certeza se o restante da noite seria suficiente. Portanto, tentarei ser breve. A começar, agradecendo por aqueles que tornaram nossos momentos aqui mais prazerosos. Queridos amigos, muito obrigada por tornarem essa jornada tão preciosa. Ao pastilharmos os bons momentos, vimos o quanto era satisfatório ouvir a risada daquele que aprendemos a amar. E, ao passar por momentos nem tão bons, às vezes extremamente difíceis, ter um ombro amigo para chorar e nos apoiar, tornou nossa jornada aqui não apenas possível, mas também muito mais feliz. Além de estarmos sobrevivendo, conforme postulou Darwin, estávamos vivendo as experiências que teremos prazer de lembrar daqui 10, 20 ou 30 anos, sentados em uma cadeira de balanço. As filas para o almoço, discussões sobre deixar ou não o ar-condicionado ligado, a gratidão de ter com quem contar, tudo isso, um dia, serão retratos mentais que causaram nostalgia em nossas vidas futuras. Aos amados professores, por muito tempo nós acreditamos que, quando a gente finalmente tivesse o nosso diploma em mãos, ficaríamos felizes por não precisarmos mais ver vocês. E estamos felizes por estarmos nos formando. Contudo, a gente se enganou. Dizer tchau para tantos que nos acompanharam desde o primeiro ano e para outros que chegaram um pouco mais tarde e assim marcaram presença, está deixando nosso coração apertado. A partir de agora, cada formando aqui presente vai seguir seu caminho. E graças a vocês, mestres, estamos um pouco mais preparados para essa nova fase que nos aguarda. A adaptação começou aqui e foi tão gradativa que a maioria de nós sequer se deu conta de como nos tornamos adultos responsáveis e estamos prontos para continuar seguindo em frente. Desde os puxões de orelha até os conselhos mais amorosos dados em sala de aula, as ações dos nossos mestres moldaram parte importante dos profissionais que seremos um dia. Obrigada. E por falar em moldar, o que dizer de nossos amados pais e familiares aqui presentes? Se estamos onde estamos hoje, foi porque vocês acreditaram e principalmente confiaram que seríamos capazes. Mais do que nos ajudar, nos ensinaram que o mais importante é seguir em frente, apesar de nem sempre estarmos de pé. Muitos aqui já pensaram em desistir. E muitas das vezes, vocês foram nossas fontes de força e perseverança, seja pela complacência durante um desejo de boa noite ou um abraço mais apertado naqueles dias isentos de cor. E isso não diz respeito apenas ao ensino médio. A história começou aproximadamente 17 anos atrás, quando tivemos o nosso primeiro tombo ao tentarmos andarmos sozinhos. Não importa como, mas vocês sempre nos ajudaram e continuam aqui nos ajudando a seguir em frente. Não somos mais crianças. Está na hora de começar a trilhar novos caminhos, dessa vez desacompanhados, ou como diriam alguns, independentes. Entretanto, como eu já disse, temos a certeza de que nunca estaremos sós. Vocês são parte do nosso ser, geneticamente e humanamente também. Sem vocês, nós não existiríamos, tão pouco formatura e formandos. Meu sincero obrigada. Amamos vocês. Por fim, aos técnicos em administração e em informática que hoje celebram comigo a conclusão desse ciclo, parabéns. A nossa história até aqui não foi fácil. Dias de luta e dias de glória revezavam-se em nossas semanas, nos fazendo questionar se vale a pena estar aqui. Em outros momentos, agradecer justamente por esse privilégio. Os nossos dias de glória foram quando, uma a uma, fomos aprovados em todas as mais de 40 disciplinas que cursamos. Quando descobrimos que as ligações pi, embora fortes, não eram nada se comparadas àquelas que tinham se criado com nós, nossos amigos e professores. Quando, ao defender nosso estágio, vimos que uma parte do sonho que um dia for algo tão distante, tinha, então, se concretizado. Quando, depois de tanta luta, tiramos nossas fotos de formatura, escolhemos os convites e viemos aqui pela última vez no ano. Essas pequenas grandes vitórias só nos mostram o quanto somos destemidos, determinados e capazes. A prova disso é que estamos aqui usando essa beca e olhando em volta com os olhos brilhando de felicidade. E, quem sabe, com lágrimas. A nossa história não foi fácil, mas, com muita garra, chegamos até aqui. O processo de adaptação poderá, por vezes, parecer impossível, mas, citando Meredith Gray, a vista do outro lado é espetacular. Portanto, continuem. Jamais desistam de seguir em frente e continuem em busca dos seus sonhos. O melhor ainda está por vir. Parabéns a todos nós e obrigada. Com a palavra, a Paranímpia dos Concludentes, professora Juliana Lopes Leles. Boa noite a todos e a todas. Em nome do professor Rafael Bastos, reitor da instituição, cumprimento a todos e todas da mesa de honra. Gostaria de saudar também todos os servidores e servidoras do campus Bambuí aqui presentes. De maneira especial, gostaria de cumprimentar os familiares e amigos dos formandos. E, claro, as estrelas da noite, os nossos formandos e formandas dos cursos técnicos integrados em administração e informática. Hoje é um dia para celebrarmos, pois temos a certeza que não foi fácil chegar aqui. Muitos foram os desafios, os esforços, as renúncias e os atropelos. Mas, enfim, aqui estão. Motivo de muito orgulho. Por isso, parabéns. Esta é uma grande vitória. E é uma honra estar aqui para adicionar, para direcionar a todos umas palavras. Primeiramente, eu gostaria de expressar a minha felicidade em ter recebido o convite para ser a paralímpia das turmas. Convite que recebi com muito carinho e emoção. Gratidão a vocês pelas experiências compartilhadas ao longo destes anos. Pela acolhida desde a primeira aula, pelo carinho, pelo respeito. Nunca foi chato ir para as salas de aula nos primeiros horários das segundas e das terças-feiras. Pois sabia que o desânimo da segunda seria suprimido por muita energia e discussão no terceiro INFO. E a sonolência da terça pela disposição e diálogo no terceiro ADN. Mas cá entre nós, não vamos mentir, né? Por vezes não estavam tão animados assim. Por vezes a sonolência ainda permanecia. Porém, sempre abertos às discussões e receptivos à aprendizagem. Sentirei saudades dos nossos encontros. Para além da sala de aula, agradeço o nosso convívio nos diferentes espaços do campus. Gratidão pelo carinho e ensinamentos. Espero que o tempo que passaram aqui no IEF tenham lhe transformado. Tanto como pessoas mais sábias em conhecimentos, mas também em vivências. No mundo globalizado que estamos, não basta sermos excelentes profissionais, mas precisamos possuir diferentes habilidades e trabalhar em conjunto é uma delas. Ao falar em conjunto, a conquista de hoje não é individual. Pelo contrário, ela se torna possível, pois é fruto de um coletivo. Desde o apoio da família, da escola, como dos amigos. Por isso, neste momento, gostaria de direcionar as palavras aos pais, mães e demais responsáveis. Obrigada por nos confiarem a formação de cada um destes alunos e alunas. Sabemos o quanto é difícil administrar a distância, a questão financeira, as preocupações diversas. Essa conquista também é de vocês. O nosso muito obrigado. E formandos e formandas, o dia que parecia não chegar, chegou. Vocês conseguiram. Hoje estamos celebrando o término de uma etapa e o início de uma nova caminhada, com o sentimento que acompanhará vocês para sempre. A saudade. E acreditem, sentirão saudades dos instantes vividos aqui. Seja da turma reunida, dos amigos, dos professores, do restaurante, dos laboratórios. Enfim, até mesmo do ônibus que traziam vocês para a escola. A saudade é a lembrança, a boa lembrança de tudo o que nos marcou. E só é possível sentir saudade daquilo que gostamos, daquilo que amamos, daquilo que foi bom para nós. E podem ter a certeza, o que vocês viveram aqui vai muito além do conhecimento adquirido em cada uma das disciplinas. São experiências levadas para toda a vida. E a partir de hoje, vocês são técnicos e técnicas. E é hora de arregaçar as mangas, iniciar um trabalho comprometido, ético, eficiente, buscando sempre os melhores resultados e acreditando que é possível fazer a diferença. E mais, buscando sempre a excelência, pois é isso que a sociedade espera de um profissional, principalmente quando formados em uma instituição de ensino como o IFMG. Campus Bambuí, uma instituição de ensino pública, gratuita e de qualidade, reconhecida em todo o país. Para aqueles que continuarão os estudos, não é diferente. As instituições de ensino superior esperam maturidade, envolvimento e seriedade no processo de construção do conhecimento. Aproveitem a alegria e energia de vocês para irem ao encontro dos seus sonhos. Estes até podem estar distantes, mas nunca impossíveis. Por isso, nunca desistam. Não deixem que os problemas do dia, sejam eles financeiros, familiares ou outros, os desanimem ao longo dessa caminhada. Tenham certeza que os maiores líderes de hoje são pessoas que alcançaram os seus sonhos em meio a tantas dificuldades. Tenham sabedoria nas escolhas e nunca se esqueçam de onde vieram e de onde desejam chegar. E que vocês são muito capazes. Por fim, como ressaltou o nosso grande educador brasileiro, Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Por isso, plantem coisas boas, as cultivem com amor e assim colherão bons frutos. Sejam agentes transformadoras deste país. O Brasil precisa de vocês. Sucesso e contem sempre comigo. Mais uma vez, gratidão. Convido o diretor-geral do IFMG Campus Bambuí, professor Humberto Garcia de Carvalho, para fazer o seu discurso. Obrigado. O que é o Rafael Bastos? O empresário Rafael Bastos, reitor do IFMG, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa, homenageados, os pais, queridos pais, familiares, caríssimos alunos e todos os convidados aqui presentes. Boa noite. A formatura é sempre um momento de grande orgulho para nós do IFMG, pois trata-se de um desafio vencido por nós e uma grande vitória conquistada por vocês. Este é um momento que acelera nossas emoções, enche nossos olhos de alegria e nos inunda de gratidão. Formar cidadãos é uma responsabilidade muito grande para os pais, professores e toda a sociedade. Requer paciência, sabedoria e muita dedicação. Neste momento de tanto orgulho, eu agradeço a confiança e parceria dos pais. Agradeço a garra, a competência e o comprometimento dos nossos servidores e o acolhimento de nossa comunidade. Parabenizo cada um de vocês formandos pela determinação e resiliência em vencer este ciclo. Muitos desafios estão pela frente, mas se mostrem confiantes e seguros. Eles nos movem, nos fazem mais curiosos, mais atentos e nos fazem crescer. Continuem firmes em busca de seus sonhos e não hesitem em realizá-los. Faça sempre o seu melhor. Esgotem todas as possibilidades. Sejam humildes, justos, imparciais e se entreguem na busca contínua do conhecimento. Esteja sempre em processo de reconstrução, sem perder a essência. Esta é apenas uma etapa concluída e, com certeza, serão capazes de aproveitar as diversas oportunidades que surgirão. A nossa escola passa a fazer parte da vida de vocês e sempre estará de portas abertas. Desejo muito sucesso e um futuro brilhante. Boa noite. Para fazer o seu discurso e declarar o encerramento desta sessão solene, convido o reitor do IFMG, professor Rafael Bastos Teixeira. Obrigado. Novamente, boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui o diretor-geral do Campus Bambuí, professor Humberto, com o qual estendo meu cumprimento aos demais membros dessa mesa de honra. Queridos colegas da tribuna, prazer em revê-los. Uma honra estar aqui com vocês. Familiares, amigos, colegas, boa noite. Uma alegria imensa estar aqui. Queridos formandos, chegou o dia, né? Então, começar aqui o meu discurso. É uma alegria estar retornando ao meu campus, Campus Bambuí. Eu acho que o meu sentimento hoje é o mesmo sentimento que vocês terão daqui a pouco. Quando a gente sai do nosso campus, a gente deixa um pouco e leva um pouco. E daqui a pouco, vocês vão passar pra essa etapa que eu vivi esse ano, né? Que é levar muito e também deixar um pouco. É assim a vida. E é um momento importante demais pra cada um de vocês. Primeiro, né? A minha fala institucional. É um prazer estar aqui. A nossa reitoria fica em Belo Horizonte. Somos 18 unidades do IFMG, quase 2 mil servidores e mais de 23 mil matrículas. Somos uma das maiores instituições desse país. Tivemos a nossa formação com esse campus, Campus Bambuí, Campus São João Evangelista, Campus Ouro Preto e as suas unidades descentralizadas, hoje Campus Formiga e Campus Congonhas. Então, somos uma instituição jovem, 15 anos. Completamos esse ano. dia 29 de dezembro de 2008. Foi promulgada a Lei 11.892 que criou os institutos federais. E a gente está aqui hoje por isso. Naquele momento, a gente teve a possibilidade de que os nossos alunos pudessem ter oferta desde o técnico até a próxima graduação, a qualificação profissional a tão almejada, algo que hoje vocês estão recebendo essa certificação nesse momento. O meu agradecimento também aos pais, todos aqui presentes, pela confiança em nossa instituição. Isso é motivo de muita alegria e de muita responsabilidade também. E eu acho, formandos, eu não sei se vocês concordam comigo, se eu estiver sendo um pouco presunçoso, vocês me corrijam, mas eu acho que vocês estão saindo diferentes, não estão? Vocês acham que aquela pessoa que chegou no primeiro dia, eu lembro que eu brincava muito com os nossos calores, festa estranha, com gente esquisita, todo mundo diferente, quem que é quem, será que vai dar certo, é isso mesmo. E naquele momento, vocês se uniram de diferentes escolas, origens, e começaram a formar um grupo, um grupo de amigos, um grupo de colegas, que eu tenho certeza e peço a vocês que vocês não percam esse vínculo tão importante, que é essa construção que vocês vão levar para a vida de vocês. Muitas vezes, a gente, quanto ser humano, a gente tenta tipificar ou rotular ou criar um padrão. Cada um de vocês tem uma vida única. A história de vocês é única. E nesse campus, como foi muito bem citado, quem fez o discurso da turma aqui, ficaram maravilhados com esse campus e muito felizes de estar presentes nesse campus. Eu falo muito que a pandemia foi um grande desafio e o último evento, professor Humberto, que nós tivemos nesse campus antes de nós pararmos, foi a formatura. Foi num sábado de formatura e num domingo que nós encerramos. Tivemos que nos ressignificar, tivemos que nos moldar, transformar e a instituição ela não transforma sozinho, ela transforma as pessoas e transforma também os alunos que fazem aqui presentes. E viver esse momento é uma grande felicidade. Tem aquela velha frase, ao mestre com carinho, então todas as homenagens que são feitas são muito válidas e muito importantes. E eu tenho certeza também que cada um de vocês se pudesse agora pensar um pouquinho e falar assim quem eu vou levar para a minha vida. Vocês já pensaram nisso? Tenho certeza que tem muita gente que vocês querem levar para a vida de vocês. Lembrem-se, né? Vocês estão levando muita coisa daqui e deixando um pouco de vocês as histórias, os desafios, os desesperos, as soluções, os processos. Isso foi importante demais. E uma instituição como a nossa, que completa 15 anos, ela se faz muito presente. Aí eu queria pedir vocês, formandos, pedir licença para quebrar o protocolo, vocês me permitem. Esse ano, não sei se todos vocês sabem, mas nós estamos fazendo a campanha dos 15 anos do Instituto Federal, 15 anos que a gente faz, quem é as pessoas que fazem parte dos 15 anos do Instituto Federal. E vocês devem ter visto depoimentos de alunos, de servidores, falando o que é o Instituto Federal. E nesse momento, eu queria fazer uma homenagem a um servidor que representa a todos, que é um servidor que esse ano, a primeira vez que nós vamos estar fazendo isso, que é um reitor, estou como reitor, contar uma história de um servidor na rede e eu queria fazer essa homenagem para ele, se vocês me permitem. Hoje ele completa oito anos e quatro meses nessa instituição. Eu conheço desde 2014, ele já passou pela secretaria do nosso campus, passou pela coordenação de assuntos institucionais, comunicação e eventos, é uma pessoa muito discreta, sempre está presente aqui no evento, mas ninguém, muitas vezes, não vê. Ele representa todos aqueles que trabalham por essa instituição. então ele é uma dessas pessoas que vai completar e faz parte dos 15 anos da nossa instituição. Então, nesse momento, ele vai passar uma etapa difícil na sua vida, na construção, no processo, a vida é feita de grandes desafios, então eu queria fazer nesse momento uma homenagem a um servidor importante para a nossa instituição, que é o servidor Gilberto, que sempre está presente e sempre participa conosco de todos os processos. Ele fica rodando para todo lado, eu nem sei se ele está aqui nesse momento, mas eu queria pedir a todos que a gente fizesse uma salma de palmas para o Gilberto, que representa o coração da nossa instituição. Uma hora ele vai ter que aparecer, então eu queria fazer essa homenagem, esse registro para o Gilberto, ele vai passar por um grande desafio agora e essa acolhida é importante. Agora, meus queridos formandos, como é de praxe, eu queria que vocês ficassem de pé. Dá uma olhadinha em volta aí da instituição de vocês, do nosso querido auditório. Vocês encontraram alguém que vocês conhecem? O pessoal gritou muito quando vocês vieram aqui na frente, né? Dá tchauzinho aí, pessoal. Olha, ficou até bonito o tchauzinho. Essas pessoas torceram muito por vocês. Elas sofreram, ficaram felizes com a vitória de vocês. Então eu queria que pediam aos formandos, vocês receberam muitas salmas de palmas hoje, né? Uma salma de palmas de vocês, aos seus familiares, amigos, todos aqueles presentes. Retornando, continuem de pé formandos. E como eu sempre falo, a vida é feita de pequenos momentos de felicidade e de alegria. E para começar um novo momento de alegria e felicidade, é preciso encerrar esse momento. Para que daqui a pouco vocês possam estar abraçando os seus mestres e amigos. Para que vocês possam estar aproveitando esse final de ano, fazendo uma reflexão sobre a vida de vocês e marcar mais esse momento. Agora vocês, daqui em torno de um minuto, vocês serão egressos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Bambuí. Sejam muito felizes, meus formandos. Sucesso sempre. Eu, Rafael Bastos Teixeira, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, declaro encerrada essa sessão solene de certificação. Parabéns aos formados! Parabéns!